No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado de TI, a carreira da qual eu trabalho e acho que deve ser muito interessante pra todo mundo que quer ingressar nessa área. Será que os trabalhos compensam? E o mais importante, ainda vale a pena em 2024? Depois disso me surgiu um grande sonho, morar fora do Brasil também. Essa trajetória não foi só sobre ganhar mais, e eu vou dar algumas dicas também. Dos seis anos e meio de experiência que eu tenho na minha carreira, Thiago, por que Portugal? Você sai ganhando mais do que se você estivesse morando naqueles países e ganhando o salário que ganha lá. TI é um mercado muito quente. Deus te abençoe por isso. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Thi, e quem vai comandar esse vídeo hoje sou eu, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado de TI, a carreira da qual eu trabalho e acho que deve ser muito interessante pra todo mundo que quer ingressar nessa área ou que já tá aqui em Portugal. Então, vamos lá comigo no vídeo de hoje. Você tá assistindo esse vídeo é porque você tem interesse no mercado de tecnologia, principalmente aqui em Portugal. Então, antes de poder mergulhar em mais detalhes, eu quero fazer algumas perguntas pra vocês. Vocês já se perguntaram como é realmente trabalhar com TI aqui em Portugal? Será que os trabalhos compensam? E as oportunidades são tão boas quanto dizem? Quais são os desafios reais enfrentados pelos estrangeiros ao tentar entrar no mercado de TI em Portugal? E o mais importante, ainda vale a pena em 2024 vir pra Portugal em TI? No vídeo de hoje vamos mergulhar nessas questões e muito mais. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal da graduação, o meu sucesso aqui em Portugal, revelando detalhes que ninguém te conta. Então, se você tá pensando em seguir uma carreira de TI aqui na Europa, especialmente em Portugal, você não vai querer perder isso. Então, vamos lá. Quando eu comecei a estudar o mercado de tecnologia, eu recebi um grande incentivo da minha família, porque eu tinha muita gente da família que já era de TI. Então, com esses incentivos eu pensei, bom, é uma área promissora, com muitas oportunidades e que também dá muito dinheiro. Então, vamos ver como que é. E eu saí de alguém que mal sabia o que é programar, pra alguém que hoje é completamente apaixonado pelo que faz. E foi graças a isso que eu consegui atingir um certo sucesso na minha carreira. E ainda tô no meio dela, né? Ainda tem muito mais pra conquistar. Depois disso, me surgiu um grande sonho, morar fora do Brasil também. E claro, não vamos mentir, o dinheiro, óbvio. E acreditem, não foi nem um pouco fácil. O caminho até aqui exigiu muito mais do que habilidades técnicas, que é o que eu pensei que era. Exigiu também disciplina, muita persistência e, mais importante, ousadia. Porque se você não tem ousadia pra arriscar aquilo que você acha que ainda não tá preparado, você nunca vai estar preparado. E você nunca vai arriscar. Então a ousadia tem um grande papel aqui na minha carreira hoje. E graças a essa ousadia, eu fiquei um ano em casa estudando sozinho no meu computador. Comecei a faculdade e ainda no primeiro semestre da faculdade eu já consegui um emprego na área. Que eu queria, que é desenvolvimento iOS. Era como o júnior, mas era o primeiro semestre da faculdade. Foi graças a isso que eu comecei a conseguir evoluir a minha carreira enquanto fazia faculdade. Eu entrei como júnior, eu ganhava muito pouco. Eu ganhava em torno de 600 reais, não era de cabeça, mas era entre 600 a 700 reais por mês. Fiquei lá por um ano e aí ao longo desse ano, esse meu salário dobrou até 1.200. E depois de um ano trabalhando lá, eu recebi a oportunidade pra trabalhar como júnior em uma outra empresa, uma consultoria muito conhecida lá no Brasil. E aí o salário subiu de 1.200 pra 4.200 reais. Fiquei com um salário de 4.200 reais trabalhando por alguns meses, quase ou menos 8 meses nessa empresa. E então eu fui contratado dessa empresa pro cliente deles com uma evolução um pouco menorzinha. De 4.200 pra 5.400. Mas depois de uns 8 meses lá, foi uma outra oportunidade que eu recebi pra trabalhar uma fintech do Brasil. Uma fintech que era muito conhecida pelo seu time de desenvolvimento mobile. E a minha área é a IOS, usando as melhores práticas do mercado. Então eu fiquei muito motivado pra ela. Então fui lá, recebi a oportunidade, fiz as entrevistas, passei. E tudo isso em paradelo com a minha faculdade. Entrei nessa empresa e aí aqui já teve um aumento muito maior. Um aumento gigantesco. Eu tive aqui um salário de 9.000 reais por mês. E eu ainda tava na faculdade. E assim, por mais fácil que pareça, não foi fácil aquele item. Exigiu muita disciplina minha e ousadia pra arriscar. Vagas que pediam pessoas plenas, sêniores, mesmo eu sendo júnior. E aí eu fiz, passava e eles me colocavam. Olha, não dá pra ser sênior, mas dá pra pôr pleno. Você aceita? E eu, aceito? Com certeza. E foi assim que eu consegui grandes oportunidades. Mas tudo mudou depois que eu me formei. 3 meses depois de ser formado, eu recebi a oportunidade pra uma entrevista. Pra me mudar pra Europa, aqui em Portugal. E fui lá, fiz a entrevista. Até falei com a Daya. A gente arriscou e falou. Não, vamos, vamos. Se der certo, deu. Vamos de brincadeira. E aí passei na entrevista e fui aprovado. E pasme, imagina como ficou nessa cabeça, né? Mas enfim, aprovamos. Enquanto eu estive morando no Brasil, eu comecei a receber em euro, convertido em real. Na época da pandemia. Então convertendo, eu tava ganhando em torno de 12 mil reais por mês. Morando no Brasil. Então subiu de 9 pra 12. Fiquei mais ou menos 8 meses no Brasil até me estabelecer. Me desfazer que a gente tinha pegado um carro. Me desfazer de todas as contas. Me preparar pra essa mudança que não é fácil. A gente casou, a gente fez despedidas com a família. Comprou as passagens, procurou apartamento. E aí a gente se mudou. Chegamos em Portugal. Meu salário passou a ser euro definitivamente. Era 2.200 euros por mês. Bruto, né? Então tinha um imposto ainda que eu pagava. E assim fiquei por um ano. E aqui vem um ponto chave. Mesmo sendo Portugal, era internacional. Europa como um todo é internacional. Então foi exigido de mim coisas que não eram exigidas quando eu tava no Brasil. A primeira delas, o inglês. Era uma empresa que, embora a maioria dos desenvolvedores eram metade brasileira, outra metade português, a equipe como um todo era espalhada. Parte da equipe com quem eu tinha que resolver e conversar eram ingleses. Com aquele sotaque britânico. E eu mal sabia inglês. Nesse meio tempo eu tive que fazer inglês, fiz curso particular de inglês e tudo mais, mas não era a mesma coisa. Então eu tive uma grande dificuldade e um grande desafio nesse meio tempo. Então nesse um ano que eu fiquei nessa empresa, eu tive que enfrentar o inglês pra mim. E era como se fosse um monstro de sete cabeças, mas depois eu percebi que não era. Tive que enfrentar a diferença cultural. Sim, não é só a diferença linguística entre português do Brasil e português de Portugal. A cultural também. Coisas que no Brasil são vistas de uma forma e português vistas de outra. Saber conviver com outras pessoas, conversar e coisas desse tipo. Então foram grandes desafios pra mim. Fora a pressão de trabalho. Como eu falei, eu sempre fui muito ousado. E era uma área nova pra mim ainda em questão de habilidades técnicas. Então eu tava sendo ousado. Então muitas coisas eu tava aprendendo ao mesmo tempo que eu tava entregando. E assim foi por um ano. E eu era pleno aqui. Depois desse um ano eu recebi uma proposta que mudou muito a minha vida. E é aqui a parte principal desse vídeo. Eu recebi uma proposta pra poder trabalhar pra Suíça. Uma fintech de criptomoedas na Suíça. Só que o melhor disso tudo. Eu não ia precisar me mudar pra lá. Eu poderia continuar morando em Portugal. O que é um clima melhor. Não é muito frio. O verão aqui é gostoso. Tem praias bonitas. O fuso horário. A diferença pro Brasil é baixa também. Tem muitas vantagens. E o custo de vida. Que é o principal de todos. Eu ia poder trabalhar pra Suíça. Receber um salário padrão suíço. Mas gastar com o custo de vida padrão português. Que é muito mais barato. Pagando os impostos que eu pago em Portugal. Que é muito menor que os impostos que eu pagaria na Suíça. E é daí que eu quero dizer o quanto isso tudo vale a pena. E eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo agora. Como que eu consegui. Cada uma dessas coisas. Essa trajetória não foi só sobre ganhar mais. Foi sobre aprender a me adaptar. A crescer profissionalmente. E acima de tudo. Entender que cada passo. Cada escolha feita por mim. Era parte de eu conseguir começar a construir uma carreira de sucesso internacionalmente. E eu ainda tô nesse processo. Mas já consegui conquistar uma boa parte dele pra mim. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Como essa jornada pode ser possível pra vocês também. Fica até o final do vídeo. Porque além de eu responder perguntas muito boas. E eu vou dar algumas dicas também. E eu acho que essas dicas podem ser cruciais. Pro sucesso que você também quer ter. Então vamos a 5 perguntas. Que eu separei aqui pra poder responder pra vocês. Com a experiência que eu tenho. E eu vou dar algumas dicas também. A pergunta número 1. Como passar nas entrevistas da Europa. Quando eu falo da Europa. Meio que tô dizendo Europa barra Estados Unidos. Porque ele serve um padrão um pouco parecido. Não é 100% igual, mas é um pouco parecido. Com 6 anos e meio de experiência que eu tenho na minha carreira. Eu percebi um certo padrão. E depende de determinadas situações. Eu diria que tem 3 tipos diferentes de entrevistas. Fora do Brasil. Eu percebi que no Brasil as coisas são um pouco mais fáceis. Depende de empresa também. Óbvio. Algumas empresas seguem esse padrão. Mas não é a maioria. Esse padrão que eu vou falar foi o que eu reparei. De mais de 20 entrevistas que eu fiz aqui em Portugal. Eu descobri o segredo pra ganhar bem aqui. E o segredo era trabalhar pra fora. Mas eu já explico com mais detalhes. Tem uma outra pergunta que foca nisso. Primeiro tipo de entrevista. Quando a empresa é mais pequeno porte. Eu amo consultoria. Que não tem talvez tanto investimento. Pra poder fazer uma entrevista mais detalhada. Mais aprofundada. Costuma ser um não tão difícil. Costuma ser algo mais simples. Não significa fácil. Mais simples. Uma entrevista com RH. Onde você já tem que negociar seu salário. E passar a sua experiência profissional. Sua biografia. Se o RH perceber que você se encaixa na vaga. Aí ela te passa pra segunda etapa. Muitas vezes é técnica. Conversando com alguém técnico. Se é uma consultoria. Geralmente é o cliente. Alguém que sabe da tecnologia que você trabalha. Ou é um desenvolvedor. Um desenvolvedor sênior. Ou uma equipe de desenvolvedores. Que vão fazer perguntas pra você. E você vai ter que responder. Eles vão perguntar coisas bem mais técnicas. Abertas. Vão querer saber o que você sabe. Que solução você faria pra determinado caso. Perguntas mais abertas. São elaboradas também. Mas que não exigem tanto investimento. E aí disso. Você já vai provavelmente descobrir se você foi aprovado ou não. O segundo padrão de entrevista que eu notei. A entrevista com RH. Igual. Onde você negocia seu salário também. Ok? Você já deixa definido o salário que você quer. Depois. Ela te passa. Muitas vezes. Um exercício pra você fazer em casa. E aí você tem. Muitas vezes. Dois dias. Pra resolver um exercício. Às vezes criar um projeto do zero. Usando a arquitetura que a empresa usa. Eles recomendam pra você. Olha. A gente trabalha com essa arquitetura. Com esse padrão de tecnologia. Tenta fazer algo parecido. E aí é bom. Porque você consegue. Consultar a internet. Consultar vídeos. Isso ajuda. Que são coisas que você vai fazer no dia a dia que você trabalha. Você também tem internet. Então é normal. Você se expõe ao dia a dia. Só que não dá pra copiar. Por quê? Porque se você for aprovada nessa etapa. A próxima etapa. Seria conversar com os desenvolvedores. Que criaram o seu desafio. E eles leram o seu desafio. E vão saber se você copiou ou não. E não só vão saber. Se caso eles não descobrem. Vão começar a fazer perguntas. E se você copiou. Você não vai saber responder tudo. Eles vão perguntar. Por que você fez isso? Por que você fez isso e não aquilo? Ah. Encontramos o bug. Compartilha a tela aí. Resolve o bug na nossa frente. Isso é muito comum. Isso aconteceu comigo várias vezes. Alguns casos. Ainda tem mais entrevistas depois dessa. Foi o meu caso. Na empresa que eu estou trabalhando hoje. Depois dessa parte técnica. Com o desafio que eu fiz em casa. Ainda conversei com gerentes de projeto. Onde eu tive que demonstrar habilidades comunicativas. E isso envolve o inglês. Muito. E depois disso. Eu fui aprovado. E foi uma outra entrevista ainda. Que eu conversei com alguém mais em cima. Nesse caso foi o CTO. Que é como se fosse o CEO da área de tecnologia. E aí eu conversei também com ele. Pra poder, enfim. Passar valores que eu posso agregar à empresa. E tudo mais. E então fui aprovado. É com base na experiência que eu tive. Eu fiz, meu, mais do que 20 entrevistas. Aqui na Europa, tá? Não só pra Portugal. Vários lugares da Europa. Pra chegar até a empresa onde eu estou hoje. Porque eu queria trocar de empresa. E eu sei que eu poderia ganhar mais. Então é por isso que eu entendi esse padrão. Identifiquei esse padrão. E o terceiro padrão que eu identifiquei. É o mesmo padrão que algumas empresas dos Estados Unidos. Que são pioneiras em tecnologia seguem. Tem a sigla Mangui. Que significa M de Meta. Que é a empresa do Facebook, o WhatsApp. A de Amazon. A de Apple. N de Netflix. E G de Google. São empresas pioneiras no mercado de tecnologia. Que tem um padrão de entrevista parecido. Que é um pouco mais difícil. E geralmente a parte técnica. Em vez de você fazer um desafio em casa. Com um projeto do dia a dia. Do cotidiano. Eles testam as suas habilidades de algoritmo. De estrutura de dados. Lá no Vamos Ver na Hora. Então você vai lá na entrevista. Na hora eles te dão uns 30, 40 minutos. Você começa a compartilhar a sua tela. E eles te falam. Olha, cria um algoritmo que faz isso, isso e isso. Agora. Entendeu? É um pouco mais difícil. E principalmente porque exige tempo rápido. E um pouquinho de pressão. Então algumas empresas seguem o padrão que as bancas seguem. E aí Tiago? Como é que passa nessas entrevistas? Bom, você já sabe o que costuma acontecer nessas entrevistas. Acabei de falar. Então esteja preparado para isso. A dica é. Ler sempre a descrição da vaga. Porque geralmente na descrição da vaga eles vão te falar o que eles estão exigindo. E o que eles estão exigindo geralmente é o mesmo tipo de tecnologia que eles trabalham no projeto deles. Então se você não sabe. Se é algo que você não sabe. Você já sabe o que você tem que estudar. Se aperfeiçoar naquilo. O segundo tipo de entrevista é mais fácil. Estudou aquilo, acabou. Agora se for o segundo tipo de entrevista. Aí a forma de treino é um pouco diferente. Porque como testa algoritmos e estrutura de dados. É mais fácil vocês estudarem através de um site que se chama HackerRank. Está aqui na descrição. Acessa ele. Cria uma conta. Depois que você criou a conta você consegue definir qual é a sua linguagem que você se sente mais confortável para resolver problemas de algoritmo. E lá ele tem várias áreas que se você clicar ele começa a te dar vários desafios. Do nível básico até o nível avançado de estrutura de dados. A maioria dessas entrevistas de manga eles seguem padrão de exercícios do HackerRank para poder aplicar as entrevistas. Então se você fazer o máximo possível de exercícios do HackerRank resolver. Para você vai ser fichinha resolver essas entrevistas. De verdade. Pode ser que seja mais difícil nas entrevistas. Mas se você se prepara no HackerRank pode não ser um problema muito grande para você passar nessas entrevistas. E isso na área técnica. Agora como passar nessas entrevistas na área comunicativa? Eles estão olhando para você não se você tem o inglês perfeito. Que é um defeito que eu tive no começo. Eu achei que tinha que ter o inglês perfeito e não tem. Mas para você conseguir entender o que ele falou e conseguir expressar o que você quer falar. Já é o suficiente. Mesmo que gramaticamente você solte umas besteiras. Não foque tanto na gramática. É importante. Mas se você tem pouco tempo você tem que escolher. Então ao invés de focar mais na gramática foque na comunicação. Aprenda a estruturar frases. Estruturar ideias. E mais. Tomada de decisão. Então aprenda a saber responder para eles o que você faria sobre pressão. Você tem três projetos para desenvolver e para você entregar na semana. O que você faria? Qual a primeira coisa que você ia tentar? Você tentaria primeiro negociar o prazo? Ou você tentaria primeiro ok vou entregar e vou trabalhar de final de semana e de madrugada que nem um louco? Pera. Para chegar nesse nível tem que ter certeza que todos os outros não deram certo. Então você tem que já deduzir quais seriam as partes que você tem que se preocupar. E é muitas vezes isso que é falado nas entrevistas. Não só sobre prazo. Isso foi um exemplo. Tomadas de decisões. Então estude tomadas de decisões. E se entrar numa entrevista com o CTO ele quer saber mais valores. E aí tem que demonstrar mais o interesse na área que a empresa trabalha. Então você tem que estudar um pouco sobre a empresa. Porque ele vai te perguntar se você conhece. Por exemplo a criptomoeda no meu caso. Ele vai te perguntar se você conhece sobre cripto. Como que se investe. Se você conhece sobre a existência de algumas coisas um pouco mais detalhadas na área. Ele quer saber coisas mais genéricas. Não é tão muito técnicas. Então mais ou menos essas dicas que eu dou para conseguir passar nessas entrevistas. Essa que eu consegui passar na minha. Agora a segunda pergunta. Tiago, por que Portugal? E não outros países com salários maiores. Como Alemanha, Noruega, Holanda, Irlanda, Inglaterra. Bom, para explicar isso, existem muitos fatores. Mas o primeiro deles é o seguinte. Portugal, em comparação a esses outros países que tem um salário maior. Ele tem um custo de vida mais barato. Ah, mas o salário é baixo. Já chegou lá. Com um custo de vida mais barato, você vai gastar menos com o supermercado. Com exceção de Lisboa, você vai gastar menos com o aluguel. Menos com eletricidade. Seguro de saúde, que é o convênio. É o mais importante no mercado. Mas lá você também não gasta tanto. E no geral, você vai sair para comer no restaurante. Aqui em Portugal, a casal, dificilmente você chega nos 50 euros, tá? Os dois juntos. Só se você ir num restaurante que é caro. Agora, um restaurante mediano aqui, um casal você vai gastar 30 euros, em média. Agora, faz o mesmo percurso, sei lá, na Suíça. Vai comer um prato de fundi em Zenate, por exemplo, ou em Zurique. Amigos meus que moram lá na Suíça sempre falam para mim. Se você for jantar com a sua esposa em algum restaurante aqui, é 100 francos suíços no mínimo. E os 100 euros aqui, a gente consegue, às vezes, passar uma semana indo no restaurante, pelo menos umas 3 vezes na semana. É supermercado, é restaurante, é lazer no geral. Mas tudo bem. O custo de vida é baixo. E os salários? O segredo para você conseguir viver em Portugal bem, com os custos de vida, sem passar muito perrengue, é ter o salário bom. Mesmo trabalhando para tecnologia dentro de Portugal, você já não vai estar com o salário a soma da média. Mas, vem a terceira pergunta. Como receber os melhores salários da Europa, estando em Portugal? Já dá para deduzir que você tem que ter o inglês, né? Dá para ganhar salário dos outros países europeus que pagam bem, mas morando em Portugal. Porque, principalmente depois da situação da pandemia, o mundo todo ficou muito mais globalizado. O trabalho remoto ficou muito mais utilizado em muitos países. E para esses países que têm salários altos, como o caso de Suíça, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Irlanda, é muito mais fácil contratar alguém de fora, como Portugal, por exemplo, não ficar pagando imposto para o governo e, ainda assim, pagar um pouquinho abaixo do que uma pessoa daquele país receberia. Porque esse pouquinho abaixo, para quem mora em Portugal, é muito acima ainda por cima. Então, nos dois, todo mundo sai ganhando. E é aí que mora a maior solução dos problemas, se você tiver o inglês. O inglês vai quebrar essa barreira entre você e um outro país. Mas foi assim para mim. E o meu inglês não era muito bom. Eu tive que aprender. E não basta só fazer curso, é praticar. Como aqui a gente já está em Portugal, em Lisboa, Lisboa é uma cidade muito internacional também. Tem muito gringo aqui. Tem muita gente falando inglês, que não sabe falar português. Tem muito evento, meetup. E é lá que dá para treinar um pouco de inglês. Mas não basta só isso. Tem que treinar mesmo. Fazer muitas entrevistas, igual eu fiz. Eu estava usando as entrevistas para treinar meu inglês. Para quando surgisse a oportunidade de ouro, eu não perder. E graças a Deus foi o que aconteceu. Foi com a empresa que eu estou hoje. E que hoje a gente vive bem. Então, muitas vezes, isso funciona com contrato de consultoria entre você e a outra empresa. Ou quando a empresa já tem uma entidade em Portugal, te contrata com CRT. Muitas vezes é isso. Mas a maioria é mais consultoria. Ou seja, você abre atividade em Portugal. Se você vê eles, ou cria uma empresa, um pessoal ou algo do tipo. E presta serviço para eles. Eles pagam para você um salário cheio e você paga os seus impostos aqui em Portugal. Mas tem uma vantagem muito maior. Em que você, em Portugal, acaba saindo ganhando mais do que quem recebe um salário ainda um pouco maior que você morando naqueles países. Em Portugal, os estrangeiros pagam menos impostos. Você sai ganhando. Mais do que se você estivesse morando naqueles países ganhando o salário que ganha lá. Tem coisa melhor que isso? Aqui vem a quarta pergunta. Como que os estrangeiros pagam menos impostos aqui? Menos que os próprios portugueses. Ou de quem mora nos outros países. Aqui em Portugal, pelo menos até 2023, e eu já chego lá, havia um incentivo fiscal muito bom. Para quem nunca mora em Portugal antes. Ou pelo menos nos últimos 5 anos. Se chama o benefício do regime de residente não habitual. RNH. Se você quiser usar a sigla. Dependendo do seu salário. Mesmo em Portugal, você pode pagar em 40% de imposto. 45% de imposto. Fora de Portugal, também não é diferente. Eu tenho amigos que moram na Alemanha. E eles falam que vai quase metade do salário só para o governo. Só que quem tem RNH aqui em Portugal, nos primeiros 10 anos de residência, só paga 20% de imposto. Meu, é muito pouco. É muito pouco. Nem no Brasil pagava isso de imposto. No Brasil, o imposto máximo que se paga, se eu não me engano, é 27,5%. Aqui é 20. Com os meus primeiros 10 anos. Porque eu tenho um regime de RNH. Foi isso que chamou a atenção da maioria dos estrangeiros. E muitas vezes é por conta desse benefício que vem muito mais estrangeiro para Portugal do que antes. Então é isso que acaba valendo a pena aqui. Só que é uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui. Se ainda vale a pena vir para Portugal. Por quê? Em 2023, esse foi o último ano de inscrições para o RNH. O governo português cortou esse benefício. Cortou esse regime. Não quer mais. Não sei o motivo. A partir de 2024, que é este ano, ninguém mais consegue se inscrever no regime de RNH. E qualquer estrangeiro novo que vier para cá vai pagar o mesmo imposto que outra pessoa que não estava no regime paga. É aqui que a gente vai entrar para a última e quinta pergunta. Com a extinção do RNH, ainda vale a pena vir para Portugal? Se você começa a fazer a conta, você fica na dúvida. Fica bastante. Porque o RNH realmente ajudava muito. Mesmo assim, eu diria que vale. Se você morar em Portugal, você vai receber um salário padrão, sei lá, Suíça, Alemanha. Só que ainda assim, é um pouquinho menos que a média. Eles sempre pagam um pouco a menos, porque eles também têm que sair ganhando do lado deles lá, dos outros países. Então é sempre um pouquinho a menos que a média. Então será que vale a pena sair de Portugal e ir para esses países para conseguir ficar na média? Eu ainda acho que vale muito mais a pena ficar em Portugal, porque o custo de vida ainda continua sendo mais barato. Talvez não valeria a pena se fosse para ganhar com o salário daqui, tá? Você tem que pensar. Às vezes tem que ver também se a sua esposa ou minha esposa trabalha. Se você está vindo com muitos filhos ou se você não está vindo com nenhum filho ou está vindo só com cachorro. Aí eu acho que é uma questão de matemática para poder ver se vale a pena. Agora, se é TI, o meu real conselho é estudo inglês. Porque se você vir para cá, por mais que você comece recebendo um salário baixo, que foi o meu caso, que durei pouco, que durei um ano, como durou para mim, ou até menos. Estudo inglês e passa na empresa para receber o salário dele. Gente, eu estou falando de salários de mais 50 mil, 60 mil por ano. Vale a pena? Sim, na minha opinião. Se você é de TI, vir para Portugal, mesmo pagando o imposto normal, sem o benefício da RNH, você ainda vai conseguir ganhar um salário bom. Porque mesmo com o imposto alto, pelo menos você vai ter um custo de vida baixo de Portugal. Vale a pena, na minha opinião, ainda vale a pena. Só que não acaba por aí. Sabe por quê? Eu tenho aqui algumas dicas legais para ajudar você nessa carreira. Primeira dica que eu te dou. É óbvio que o inglês você precisa. Mas por onde começar? O que eu posso fazer para melhorar o meu inglês? Tiago, me ajuda. Para quem começou o inglês desde criança, tudo bem. Mas para quem não começou, foi o meu caso. O que eu fiz para chegar onde eu cheguei? Ainda cometo erros gramaticais no meu dia a dia de trabalho. Mas é o suficiente para não ser um problema. No inglês, além de ser usado, não seja perfeccionista. Faça um curso, baixa um aplicativo, baixa, por exemplo, o ABBA, que é um curso de inglês que eu fiz, me ajudou. A Dara também está estudando por ele. Faça aulas particulares de inglês. Usa aplicativos que você baixa por aí, plataformas. Mas converse. Se você estiver em Portugal, bem melhor. Se você estiver no Brasil, é um pouco mais difícil. Mas se você estiver em Portugal já, procure meetups, encontros, de cafés, de tecnologia. Entra em grupos de Facebook ou do próprio aplicativo meetup. meetup.com, geralmente não vai ser falando em português. Você vai entrar num ambiente onde todo mundo lá fala inglês. E por mais que você não entenda, você vai estar se inserindo, entendeu, nesse ambiente. É claro, não adianta chegar lá sem saber falar inglês. Você vai ter que fazer tudo isso que eu falei. Estudar um pouquinho de inglês, um meetup onde as pessoas não falam português. Segunda dica. Seja usado. Eu já falei isso. Eu falei que foi a parte principal da minha carreira. Ser ousado. Porque se você espera que você está perfeito no que você está fazendo para poder encarar um desafio novo, você nunca vai encarar o desafio porque você nunca vai achar que você está perfeito. Você nunca vai saber tudo. Eu nunca vou saber tudo. Ninguém nunca vai saber tudo. Então seja ousado. Arrisca, 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 arrisca. Oportunidade não vai faltar. Você não está queimando oportunidade porque está sempre surgindo vaga nova. Teria um mercado muito quente. Se você ouvir não, ainda assim serviu de experiência. Então arrisca, 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 arrisca. Seja ousado. Se eu não tivesse sido ousado, hoje eu não estaria ganhando mais de 70 mil euros por ano. Então isso muda muita coisa. Talvez estaria no Brasil ainda ganhando um salário de 4, 5 mil reais que eu estava trabalhando na outra consultoria. Eu acho que essa é a dica mais importante de todas. O inglês é boa, mas você não é ousado, não adianta saber o inglês. E agora a terceira dica. Pesquise. Também não adianta você fazer entrevista para uma consultoria portuguesa pedindo um salário suíço. Ah, qual é a sua pretensão salarial? 50 mil. Você tem que pesquisar, você tem que conhecer a empresa. Pensa o seguinte. Eu estou indo atrás do inglês. Eu vou ser ousado. Agora eu preciso saber quais oportunidades eu vou aplicar. Bom, você já sabe a área que você é, você já sabe a sua carreira. Ah, eu vou aplicar para uma empresa da Alemanha. Então deixa eu entrar na internet e ver qual é a média salarial de um alemão lá. Ah, vai dar um valor, sei lá, um exemplo, 80 mil. Ok, não peça 80 mil. 80 mil é o que eles recebem lá. Se você pedir 80 mil para alguém que mora em Portugal, pode ser que seja mais difícil negociar. Pede um pouquinho a menos, mas também não pede muito. Eles sempre vão tentar negociar a menos, isso é fato. Mas você também tem que ser realista sempre com o pé no chão. Para a Alemanha tem um valor. Para a Suíça tem outro valor. Para a Noruega tem outro valor. Ah, eu estou em Portugal, eu vou fazer entrevista para uma empresa da Itália. Cara, da Itália, a média salarial é muito parecida com Portugal. Você não vai pedir 60 mil lá. Entendeu? Então pesquisa. Sempre. Estude a empresa. Eu acho que essa é a terceira dica, porque não adianta nada. Você tem inglês e tudo isso e chega na hora e você começa a desconversar as ideias. Uma quarta dica. Continua estudando. Suponemos que você é pleno ou até mesmo sendo. Você só quer agora trabalhar com empresas de fora para poder ganhar mais. Mesmo assim, você tem que continuar estudando, porque cada ano que passa, a tecnologia muda, melhora e tem gente que acaba ficando no passado. Vou dar um exemplo, tá? O desenvolvimento iOS. Eu tenho seis anos e meio de experiência. Quando eu comecei a estudar, eu estudei com uma linguagem de programação muito massiva. Se chama Objetivo C. É difícil para quem não está acostumado. E depois, ao longo da minha carreira, tive que entrar para a Swift, que é um pouco mais tranquilo. Estudei uma arquitetura X lá. E depois, mesmo ainda na minha carreira, para começar a entrar aqui na empresa que eu estou, eu tinha que ter aprendido uma outra arquitetura que era um pouco mais moderna e mais complicada, mais complexa. Então se eu tivesse parado lá no Swift, talvez eu não teria conseguido essa oportunidade. E não adianta deixar para estudar essa arquitetura só quando surge a entrevista. Você não vai aprender da noite para o dia. Tem muita coisa que você vai demorar meses para aprender. Meses, estudando todo dia, até anos. Mudei para uma outra agora, em 2022 para 2023. Todo mundo começou, da minha área, começou a estudar um outro paradigma ainda. Que é completamente diferente daquele primeiro de quando eu estudei seis anos atrás. E se eu não tivesse estudado esse outro paradigma, hoje eu estaria enfrentando um problema. Porque na minha empresa atual, a gente começou a migrar para esse paradigma novo. E ainda bem que eu estudei lá no passado. Lá no passado, pá, dois anos atrás, entendeu? Mas eu estudei, tive dois anos para poder chegar onde eu cheguei. E agora, a gente está aplicando uma coisa muito modernizada. Então, se você souber um pouco de tudo, ou até mesmo tudo no geral, tudo, né? A maioria, isso vai te ajudar. Porque você também tem que passar na entrevista técnica. Então, esteja sempre estudando. E sempre descobrindo uma arquitetura nova, um padrão novo, um paradigma novo da sua área. Essa é a última dica. E antes da gente encerrar o vídeo, eu tenho aqui uma pergunta para você. Onde você se vê daqui cinco anos? Tenta responder essa outra. Como a sua decisão de vir para Portugal e investir e ganhar um salário, trabalhando para empresas de fora, morando aqui, como essa decisão pode tornar esse desejo em realidade? Pensa nisso. O seu futuro e o futuro da sua carreira, a sua jornada, pode começar com apenas um único passo. Um passo ousado que você pode dar hoje. Espero muito que esse vídeo, embora tenha sido longo, que a minha história, a minha realidade e a minha experiência tenha agregado um valor para você e tenha te ajudado. E tenha te incentivado a continuar nessa carreira ou investir ainda mais nessa carreira que pode mudar a sua vida, sua realidade. Espero muito que isso possa ter ajudado. E se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se você conhece alguém, compartilha esse vídeo com ela. Eu tenho certeza que essa pessoa vai agradecer a você. Eu tenho certeza que vai ter aquela pessoa que você compartilhou esse vídeo e daqui a alguns anos vai voltar para você e falar assim Deus te abençoe por isso. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Então dá um like. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações porque a Daya e eu aqui, a gente está sempre compartilhando nossa vida em Portugal. Então é isso. Até a próxima. Persiga sempre os seus sonhos. Não esqueçam. E tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma